Preciso de vocês dois para poder executar o meu plano. A partir de agora vai ter que começar a me respeitar, porque senão... Senão o quê? Faremos um super trio de garotas. Acontece que recebemos outra proposta para formar outra banda. Outra proposta de quem? Da Jasmine. Quê? Tá tudo bem?